Bom dia, eu me chamo Eliseth Granville e moro em São José do Rio Claro, Mato Grosso. Tem uma pequena leitaria aqui e tinha muito problema de mamite. Usava antibiótico, não resolvia, tinha que descartar o leite, era vaca perdendo os tetos, aí tinha que vender as vacas troco de banana. E aí eu conheci a Nilda e ela, falei do problema que eu tinha aqui na nossa pequena leitaria que a gente tem aqui, e a Nilda me disse que tinha um produto que era bom. Aí eu pensei, ah, mais um, mas vai experimentar. E olha, isso já faz tempo que eu estou usando e nunca mais tive problema de mamite. A Nilda me ensinou como preparar ele certinho e eu comecei a fazer isso. Pessoal, não precisei mais descartar o leite, você continua, usa ele todo dia certinho, nenhum, é bom. O Mamite Plus é da expressão animal. Pessoal, pensa num produto bom. Minhas vacas estão aqui, ó, sadia, saudável. Não preciso mais descartar o leite, não tenho mais perca nenhuma. E além disso, não precisei mais vender minhas vacas, porque viravam tudo de descarte com esses problemas aqui. Eu acho que todo mundo enfrenta. Quem mexe com leite sabe como que é. Gente, esse produto é bom demais. Não fica perdendo tempo em usando antibióticos. Experimenta pra vocês verem. Vocês nunca mais vão parar de usar pros seus animais. Então, vamos lá.